Bom dia, presidente, bom dia, mesa, bom dia, senhores e senhoras deputados e deputadas, bom dia, galeria, a imprensa, os ouvintes, telespectadores. Gostaria de registrar aqui a presença do senhor Pedro Araújo, assessor da articulação política do governo do estado na regional de Açailândia. Seja bem-vindo a esta casa, Pedro. Estamos à sua disposição. Gostaria também de registrar aqui a presença do prefeito da cidade de Imperatriz, Assis Ramos, que está aqui no plenário desta casa. Seja bem-vindo, prefeito Assis Ramos. Como bem disse o deputado Marco Aurélio, é de se parabenizar, deputado Marco Aurélio, o que o governo do estado vem fazendo em relação à abertura de vagas para concurso, para que se possa dar uma resposta positiva à população do Maranhão. E o concurso é a melhor forma de você integrar a população ao serviço público. É a forma mais justa. É a forma de meritocracia. E eu tenho certeza que o governador Flávio Dino sabe disso. E é por isso que está abrindo e oferecendo essas vagas de concurso, para que seja preenchido esse quadro necessário para um bom andamento da sua administração. Mas quero usar esse espaço aqui para fazer um convite à população de Açailândia, um convite aos nobres deputados. Sexta-feira, na cidade de Açailândia, dia 19, vamos realizar uma audiência pública para nós tratarmos do impacto do fechamento do setor siderúrgico naquela cidade e região. Nós estamos acompanhando de perto a crise do setor e estamos vendo que o impacto pela perda dos postos de trabalho gerados naquela cidade e naquela região tem sido de forma muito negativa para a cidade e para a região. E é por isso, nós como parlamentares não podemos fechar os olhos e ficar de braços cruzados, esperando todo o setor siderúrgico fechar, porque mais de 50% do setor siderúrgico daquela cidade já fechou. E nós não podemos deixar que isso aconteça. E todas as restantes fechem, causando desemprego muito grande naquela cidade. Vamos fazer essa audiência pública. Quero agradecer aqui os deputados que já se predispuseram a ir até Açailândia. Estamos saindo amanhã, na quinta-feira, dia 18. Dia 19, realizaremos essa audiência pública de 8h30 às 12h, no prédio da Câmara Municipal daquela cidade, com a participação do prefeito municipal, Juscelino Oliveira, com a participação da Câmara Municipal, com a participação da sociedade civil organizada, sindicatos, SIFEMA, representando o setor siderúrgico, a Vale e a Suzano e demais envolvidos. Para que nós possamos fazer um estudo minucioso do porquê da crise e, a partir do momento em que tomarmos o conhecimento da causa dessa crise, nós podemos traçar ações, traçar medidas para procurar soluções, junto a todas as esferas de governo, porque é assim que esse estudo tem que ser feito. Nós temos que procurar as causas para que nós possamos procurar as soluções. Estamos, assim, cumprindo a nossa função de parlamentar. Enquanto estivermos aqui nesta Casa, nós lutaremos pelaquela cidade. Nós não deixaremos que essas mazelas aconteçam sem explicação alguma. Esclareceremos de vez o porquê dos comentários de que a Vale estaria com interesse de vender minério de ferro mais barato para o Estado do Pará. E isso causaria um enorme prejuízo para o setor siderúrgico do Estado do Maranhão. Então, nós vamos esclarecer o porquê que um tem que ser privilegiado e o outro não. Então, estamos convidando a Vale. Já esteve aqui ontem alguns representantes da mineradora Vale do Rio Doce, prestando algumas informações. Mas o convite para eles prestar essas informações é para eles prestarem lá, nessa audiência pública, aonde nós vamos tratar do assunto. Aonde terão vários deputados. Aonde terá a sociedade civil organizada. Aonde estarão as autoridades competentes para que nós possamos colher essas informações. E com essas informações, não deixar que o Maranhão seja prejudicado. Não deixar que o povo do Maranhão seja prejudicado. Ainda mais com essa crise do setor siderúrgico. Ainda mais com essa crise que assola o país. Sei que em momentos de crise, as empresas se recolhem. As empresas se retraem. Mas nós não podemos, enquanto parlamentares, enquanto representantes do povo, aceitarmos explicações só por causa da crise. Nós temos que buscar os motivos disso. E eu tenho certeza que com a participação do Legislativo Estadual, com a participação da sociedade civil, com a participação do governo do Estado, do governo municipal de Açailândia, que é uma cidade mais afetada, e aonde essa audiência pública vai acontecer, nós encontraremos sim as causas para nós buscarmos as soluções juntos. E o povo daquela cidade pode ter certeza que nós vamos estar brigando. Nós não vamos deixar que isso aconteça. porque o nosso papel é lutar pela população. Muito obrigado, senhor presidente.